É o DJ André Mendes, bota as duas, vão pro outro Esse é o DJ R7, vai geral perder a linha Então põe a mão pro outro e balançando a latinha Então põe a mão pro outro e balançando a latinha Chacoalha, latiba, lança, é cinco real lança Chacoalha, latiba, oi quem não bafora não cansa Chacoalha, latiba, lança, é cinco real Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Chacoalha lá de balança É cinco haos Charalho vai É o DJ André Mendes, bota as duas, vó pro outro Bota as duas, vó pro outro Esse é o DJ R7, vai gerar, perder a linha Então põe a mão pro outro e balançando a latinha Chacoalha, lata e balança, é cinco real lança Chacoalha, lata e balança, é cinco real Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, balança, balança Chacoalha, lata e balança, é cinco real lança Chacoalha, lata e balança Quem não vai fora não transa Vai, 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 vai Caralho, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É o Vilela da Detona Funk Produções Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai